Fala moçada! Mais uma batalha que desperta A nação requeira Eles descem dos guetos Lá dos cedos se concentram Nas praças e ruas do centro Lavando, descendo carros, vendendo jornais Construindo prédios, obras Cuidando de casas e quentas São maiores, maiores brasileiros Somos dracos verdadeiros do Maranhão Guerreiros guerreiros Dracos verdadeiros Como é que é? Guerreiros guerreiros Do Maranhão Mais um dia se levanta Na Jamaica Brasileira Mais uma batalha que desperta A nação requeira Não envia mais Parou pra pensar Na sua condição De ser da bancos com direitos Lutando em condições desiguais Lutando Contra todos os seguros Diferenças sociais Mais um dia se levanta Só que o meu filho diz São maiores regale Dança o reggae Que não tem a TV Música Enron Todo regalo Guerreiros guerreiros Parou pra pensar Do Maranhão Uma condição de cidadãos com direitos Lutando em condições desiguais Lutando contra preconceitos e diferenças sociais No fim de semana o reggae é a lei Dançando reggae no espaço aberto em São Luís Todo reggae é um rei Reggae é um rei Traz verdadeiro Reggae é um esquerdo Um malandro Perfeição! Perfeição! Perfeição!